Salve, salve, amigos! Bem-vindo à segunda vídeo-aula, atendendo a pedidos. Vou ensinar pra vocês agora, Tora Tora. O riff inicial da música, ele aparece de três formas diferentes nessa música, tá? Então eu vou mostrar aqui as três formas pra vocês aplicarem aí no decorrer da música. A primeira, que é igual à introdução, ele tem uma travadinha. Você trava com a mão aqui, você bate com a mão aqui. A segunda, é sem essa travadinha. E a terceira, como a gente faz ao vivo, não tem na gravação, que é... Beleza? Então vamos lá. Introdução da música, fazendo com ele travadinho. Aí de novo, mais quatro vezes travadinho. Faz com a banda. E sai direto. Agora ele é solto. Até o break. Beleza? Aí entra o chimbau. Aí vai... Se ela tá gemendo, eu sou cara legal. Beleza. Vai repetindo isso, até entrar na estrofe, que é na oitava casa, na segunda e na quinta. Travando. Aí vai até chegar a introdução de novo, mas é solta, sem a travadinha. Bande. Pense. Antes de entrar no... Isso é igual àquele break lá do começo, mas sem aquela variaçãozinha. Ele fica repetindo a mesma coisa. Beleza. Uma guitarra faz isso, e a outra guitarra fica fazendo um fraseado, dizendo assim, ó. Aí volta pra estrofa. Beleza. A música vai seguindo com esse mesmo riff. Aí de novo. Aí vem uma outra parte, que é... Essa parte é o seguinte. Você faz o acorde, né? A gente tá dropado, né? Lembrando que a gente tá dropado, né? O Mi tá afinado em Ré. But... Eu estou meio tom abaixo. Então, mas esquece aí, o importante são as casas. Então, você faz o acorde solto. Fazendo um Ré, mas sem botar o dedo na... É... Deixando a última... O Mi solto aqui, ó. Ou seja, ó. Vem a corda Ré, solta. Terceira casa. Aí na quinta e na sexta. É assim, ó. Sempre suando aqui embaixo. Só sai aqui. Aí na segunda, vem na corda Lá, na primeira casa. Corda Lá. Primeiro, vem na corda Lá. E aí, você bota o dedo na terceira casa e o indicador na corda Ré, na segunda casa. Então é isso. Vou fazer de novo. Beleza? E aí vai. Aí vai até fazer o... Simples. Um solozinho bem simplesinho. Agora a gente chega na parte Roberto Carlos, né? Na gravação, a gente até botou uns metais, só que ficou uma bosta aí, a gente não botou. Então, ó. Corda solta. Você bate na corda solta e faz uma puxada até aqui a oitava. Na corda Lá. Bate solta a corda Ré e na corda Lá faz... Você faz a puxada até a oitava e a sétima dada. Beleza? E a segunda é... E a segunda é... Aí cai de novo na... E você vai manter nessa parte até o solo. O solo, você vai manter aqui... Aí quando o solo evoluir, aí você faz a estrofe. Aí tem a paradinha. E aí tem a guitarra pra vir. E a outra guitarra fica fazendo. E a música volta a todo mundo. Quatro vezes. É esse riff solto. Aí vem o terceiro, é o terceiro modo desse riff. E é isso aí. E aí a música termina. Beleza, galera? Se divirtam. Aprendam aí a tocar esse negócio direito. E no próximo vídeo eu vou ensinar o solo pra vocês. Valeu, galera. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí